Salve galera da Elision Guides! Beleza? Michibane de volta com o sexto episódio de Sonic The Hedgehog 2 para Master System Chegamos aqui na sexta zona, Scramble Egg Zone Então, bora lá galera Essa aqui é uma zona mais chata do game na minha opinião Vamos ver porque daqui a pouco Vamos pegar aqui um carona nesses tubos Que são o principal dessa zona, vocês vão ver Não faço como eu seja atingido por esse caranguejo Mas tem mais anéis aqui Vamos lá então Por enquanto tá tranquilo Vocês podem ver, tem um caminho ali, beleza Mas já vai complicar esse esquema desses tubos aí, vocês vão ver Bom, aqui galera, só pulem para ele explodir Para instigar ele a explodir, né? E a gente vaza Aqui vamos pular para cá, tranquilo Vamos aqui ó, pegar um impulso e entrar para o estubo Ainda tá tudo tranquilo, né? Vocês podem perceber, né? Ó, aqui tem uma seta indicando, uma seta de anéis Então, vamos segui-la E aqui a coisa começa a pegar, galera Tem uma combinação aqui que eu até anotei para não me perder, né? Porque o que eu penei pela primeira vez que eu joguei esse game Ficar perdido nesses tubos aí Depois, se você apertar por lá para a direção errada nas bifurcações Você cai em espinho, volta para trás Bem chato Então, vamos lá Vamos a primeira, ó Entrou, já segura para cima Ó, até pausar para vocês, ó Nessa bifurcação aqui embaixo, ó Esquerda E já segurem para baixo, ó Passamos Primeira parte É só avão Já era Agora caiu, pulou para cá Vambora Meio frenético isso aqui Mas, beleza Beleza, vamos lá então Aqui já não é a segunda ainda, né? A segunda a gente começa aqui É, não é Aqui é a vida Voltando Bora sim Esperar essa plataforma voltar Vamos pegar carona nela Vamos ficar nela Ela é bem frenética fácil Por isso que até já Meio que me perdi nessa parte do tubo ali Mas agora é só Ficar na plataforma Não pulem aqui também, não Nem nessa Pulem só aqui, ó Aqui começa uma também, ó Bem chata, ó Se a gente fizer errado A gente volta ali nesses tubos aqui em cima Como perceber Então vamos lá Pulou Ó, para baixo Aqui nessa bifurcação Até pausar com vocês Segurem para a direita agora Ó Entramos aqui Para baixo de novo E Esquerda Agora Beleza, ó Passamos a fase Ato 1 já foi Pode ver meio chatinho, né? Se a gente errar fica voltando para lá toda hora Como eu disse, meia vez que eu joguei eu penei bastante até Fazer aí, né? Até anotar isso aí para não esquecer Vamos para a segunda fase Vamos para a segunda fase Ah galera, uma Coisa diferente aqui Mas parece que ele sentia a nossa presença e se matar, né? Pulou aqui Por enquanto tá tranquilo Não é a parte Aqui galera, ó Segura para baixo para pegar o impulso, ó E aperta o botão de pulo no final Que é aqui, ó E a parte chata da fase Vamos lá então Pulou A primeira bifurcação Vamos segurar para a direita Ó Já Direita aqui, ó Nessa bifurcação Na próxima Vamos segurar para a esquerda Que é aqui E aqui já segurem para cima direto Vamos ver porque, ó Então a gente cai ali, ó Vou para cima Beleza Deixa aquela tartaruga vaza Não conseguiu, vou tentar Fazer uma coisa que Eu não fiz nos meus testes, né? E aí por cima Sempre fui por baixo nessa fase Vamos ver se eu consegui por cima aqui, ó Pegar o impulso Pulou Não deu Quebrei a cara, né? Então vamos aproveitar aqui então Já que caímos Tem uma vida aqui bem à direita, ó Bora lá Vidinha, vem para nós E aqui é uma outra parte frenética Mas não é por causa desses tubos, não Pelo menos essa primeira parte em si, não Aqui, ó Vamos ter que subir na plataforma E no momento que aparecer os tubos A gente pula Porque essa plataforma Ela vai atravessar por uma parte Que não dá para a gente passar E aí pelo tubo a gente dá a volta E cai nela do outro lado Só vamos entender, ó Pulou Ó Pulou Ó Cai no momento exato Beleza Primeira parte foi Agora isso aqui é um pouco mais chato Vamos ter que fazer uma volta no tubo Vou mostrar para vocês, ó Pulou Beleza aqui também, ó A gente ainda está normal Fiquem na plataforma Subiu Pulou Segurem para baixo, ó Vamos fazer uma volta Como eu fiz aqui, ó Pra gente cair na plataforma de novo, ó Tem que fazer a volta Se não a gente for direto aqui Caímos no espinho, beleza? Então Seguindo Agora pulou aqui Boa Já era a fase 2 Vamos para o ato do boss Meio frenético, né? Essas fases aí Esquando o egg, né? Os tubos aí Me enchem bem o saco Então Bora lá para o ato do boss Que chatinho também Ato 3 Bora lá Bom, aqui ó Pulou Tranquilo Dá para a gente escolher Eu vou por aqui, ó A gente pode ir por cima também Mas eu Posso ir mais por aqui, ó Pular é o outro caminho também Como as molas Mas Um pouco diferente Prefiro ir por aqui O meu segredo é o objetivo É chegar no boss mesmo, né? Vamos lá Pulou Vamos de mola em mola Aqui, ó Vamos pular nessa mola aqui da direita, ó Aqui, ó Dessa última quicada, ó Vamos ter que cair na plataforma E já pular, ó Fucano, ó Beleza? Podem ver Se a gente ficar na plataforma Ela cai, então pulou já Aqui já é o boss, ó Silver Sonic, ó Ó Pode bater nele Quando ele vir aquele Esse ataque A gente pode ricochetear nele, ó Não tem problema, ó Ele vai tentar que esse ganchinho aí Batam nele, ó A gente pode tipo que Tipo assim Se esbarrar com ele no alto Ele não veio pelo alto ainda, né? Veio agora só São 10 Batidas, né? Então vamos lá Espero não nubar aqui Aqui no treino Nunca perdi pra ele, né? Falta morrer gravando, né? Nada muito difícil acontecer, né? Nos outros boss Eu ferrei bastante Olha lá O que que eu falei? Palmas, palmas Então já volto no boss, galera Beleza? Fazer um corte aqui Bom, beleza, galera Voltando aqui, ó No boss Inicio da luta com o boss Mesmo esquema Mesmo esquema que eu falei pra vocês, né? Só falar que eu ia morrer E eu ia morrer, né? De beleza Então vamos lá então Dessa vez pra Pra detonar Vamos dar muita trela Não Vamos dar muita trela pra ele não Ó Fica até um pouco quieto aqui pra dar uma concentrada Vamos lá Vamos lá Boa, não tô nem contando as pancadas aqui Vamos pra cima dele Esse cara chato, ó Vamos tentar um ataque aí Surfista prateado Nossa, que antes veio isso, né? Beleza, aí foi, ó 10 batidas E como eu tinha pedido pra vocês A esmeralda tá aqui Beleza, galera Conseguimos a ser esmeralda Então agora sim Vamos para o ato final, né? Que eu vou só mostrar o início dele e pausar Pra despedir de vocês E no próximo vídeo é o O ato final No qual vamos encarar o Robotnik, né? Em Crystal Egg Zone E é isso, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Agradeço a todos que estão acompanhando aí Se gostou do vídeo Deixe seu like aí Comenta, compartilha Curta, favorita Essa variação que nos ajuda muito Então é inscrito na Elisa Se inscreve aí pra receber atualizações Não só minhas, mas todos os outros membros E No próximo episódio é o final dessa série Do nosso projeto de Sonic 2 Valeu, galera Um forte abraço a todos E conto com vocês no No final Só no final da série Fui!